Oi, Fubá Zaná! Tudo bom com vocês? Gente, eu não sei se eu tô bom, eu acho que eu tô bem esvairido, sucumbido e encandecido. Eu não tô com a minha cabeça boa, Fubá do Céu. Disse que eu acordei cedo, hoje tava preparando as coisas pra vocês, a hora que eu fui editar o vídeo. Depois eu não apaguei o arquivo, Fubá do Céu. Apertei e acarquei com força, a hora que eu percebi, eu tinha deletado o vídeo que eu ia editar hoje pra vocês. Vai morrer do coração, Fubá do Céu. Chegou a escurecer minha vista. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Gente, olha o que a mente da gente tem hora que faz. Eu tô precisando de férias. Uma férias exclusiva em qualquer hotel chique do Caribe. Certeza que lá eu vou me curar. Porque não pode, Fubá, a gente fazer um negócio desse. É segunda vez já que eu dou uma dessa. A sorte que é vídeo de abrir nas coisas, Fubá. Porque os pacotes, vocês não vão ver eu abrir. Mas os presentes e a cartinha tá tudo aqui. Então vocês não vão perder nada. Mas e se fosse vídeo de receio? O que eu ia fazer? Voltar uma encarnação pra trás? Não é possível um negócio desse. Gente, eu tô ruim da cabeça. Tem peões na minha cabeça relinchando. Latina e miando já. A coisa aqui não tá boa. Mas não há de ser nada, Fubá. Vou refazer o vídeo aqui. Vou mostrar todos os presentinhos pra vocês. Vocês não vão perder coisa, não. Agora, quem tiver dó, tiver piedade numa pessoa que tá sucumbindo. Se inscreva no canal. Não seja coração peludo comigo, gente do céu. Quem já se inscreveu, aperte o joinha, Fubá, pra ajudar esse canal. Ai, eu tô muito belinguento demais. Olha pra vocês que tem uma ideia. Coloquei até pro né, porque o cabelo tá uma quiçaça. É, aperte o sininho também pro YouTube. Avisar vocês que tem vídeo novo, Fubá. E vamos... Quer dizer, não vamos nem abrir as coisas, né? Vamos mostrar as coisas aqui pra vocês. Gente, esse daqui não é só eu que tô ruim da cabeça, não. Esse aqui vem de alguém. Eu acho que é do João Pedro da Itabu, na Bahia. Porque não tem remetente. Eu acho que esse seja o nome, gente do céu. Se tiver um João Pedro por aí, se manifesta. Manifesta aí alguma sobração, né? Mas escreva aqui, João Pedro, alguma coisa pra eu saber que é o 6. Gente, me ajuda a achar o dono desse pacote. O João Pedro mandou aqui pra mim, gente, uma coisa que eu jamais vou conseguir na minha vida. Que é um cubo mágico. Pra vocês terem uma ideia, eu não tive coragem nem de virar. Porque se eu virar, eu não consigo voltar mais no normal. A gente vê na internet, televisão, aquela turma inteligente. O dedo parece uma piranha, assim, vai só virando, né? Eu, gente, se eu der três giradas disso aqui, nunca mais consigo colocar o cubo mágico no lugar. Que é, assim, uma coisa anos 80, da época dos 6, né? E na minha não, querida. Eu nem sei o que é só o da Xuxa. Nunca vim falar do programa da Mara Maravilha. Eu não sei do que vocês estão falando. Vou virar aqui perto de 6. 1, 2. Deixa eu voltar aqui. Porque se eu coxar bastante, eu nunca mais volto ao normal. Vou brincar? Não sei. Eu acho que essas coisas são pra uma criança mais inteligente. Eu sou daquele tipo de criança que a professora de matemática tinha ódio. Eu sou daquelas crianças que conseguiu passar de série colando. Eu tenho os olhos compridos. Porque eu parecia uma águia. Eu enxergava do outro lado da sala. Eu cheguei no terceiro colegial por uma piedade divina. Nunca consegui um serviço bom na minha vida. Por isso que eu tô aqui agora fazendo vídeo pro YouTube, né, querida? Mas se põe, João Pedro... Muito obrigado, João Pedro. Um beijo. Muito obrigado pelo carinho. Olha, vocês são um amor de pessoa. Seja lá quem for o nome dos reis. A segunda pessoa que mandou, Fubá, foi a Simone lá de Caraguatatuba. Olha que cartinha mais bonitinha, cheia de adesivo. Aqui também tá presa a cartinha por um girassol. Tá escrito assim. Caraguatatuba, 18 de fevereiro de 2020. Querido Fubá, hoje o dia está ensolarado e lindo como você. Ai, gente do céu, muito obrigado. Eu adoro quando vocês colocam o jeito que tá o dia dos seis. Eu gosto de imaginar. O dia que estiver dando trovão, repente, ventania. Eu também quero saber, viu? Então escreva aqui pra mim. Fubazinho, te adoro. Feliz aniversário, muita saúde, paz, alegria, felicidade, sorte, prosperidade, sucesso, amor. E que essa data se repita por muitos e muitos anos. Amém. Tomara. Quero passar dos 100 anos fazendo vídeo pra vocês aqui. Te conheci faz 3 semanas e já te adoro. Você alegra nossos dias com sua alegria. Te sigo no YouTube e no Instagram. Tá vendo, gente? Esse é o padrão de inscrito que eu quero aqui no canal. Que me siga aqui no YouTube e me persiga no Instagram. Foi amor à primeira vista. Ai, que amor, gente do céu. Eu também sou amor à primeira vista com vocês. Primeira vista, segunda vista, vista estragada, vista com óculos. Vista com catarata, querido. O importante é nós estar com vista um com o outro aqui. Beijo, Fubazinho, te adoro. Eu também adoro você, gente. Agora, deixa eu mostrar as coisas aqui que a Simone mandou. Olha que belezinha. Ela mandou um chaveirinho aqui, ó, lá de Caraguatatuba. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Pera aí. Daí aqui tá escrito no chaveirinho. Caraguá, São Paulo. Não mate nada além do tempo. Não deixe nada além de pegadas. Não tire nada além de fotos. Não leve nada além de saudades. Não clique nada além do botão do like. Não, mentira, gente. Isso aqui é por minha conta. Mas, ó, gente, que belezinha o chaveirinho. Ai, eu adorei esse chaveiro aqui. Ela mandou também, gente, um bonequinho do pica-pau. Ai, que belezinha. Eu adorava o desenho do pica-pau. E o pessoal fazia maldade pros outros. Mas eu adorava o pica-pau, querido. Quanto mais maldade ele fazia, mais eu gostava. Eu gostava daquele desenho do pica-pau, daquele episódio, que a turma ficava tudo com capinha amarela. E a turma tentava descer a catarata no barril que ele fazia. Ai, era o melhor, né, fubá? E o pica-pau era o melhor desenho de todos. Só esse pica-pau novo de agora que eu não gosto, não. Ela mandou também, fubá, esse cheirinho aqui, que é um cheirinho de cerejeira. Ai, que cheiro gostoso. Tá escrito aqui, sensações. Cerejeira, amor. Deve ser pra atrair macho, né? Eu coloco o cheirinho aqui em casa à noite, oito horas da manhã, que eu abro a porta, tem uma fila entregando o currículo aqui. Não, mentira, gente do céu. Não sou assim. Mas uma fila não faz mal a ninguém, né, querida? Mas, ó, daqui já dá pra sentir o cheirinho. Eu adorei o cheiro. Eu vou esperar só acabar o outro cheirinho aqui de casa e já vou tacar esse. Quero que a turma trupique aqui na frente de casa e confunda o meu endereço com o do boticário. A Simone mandou também, fubá, esse shampoo para barba e para o corpo. Isso aqui foi inspirado no pobre que usa sabonete em tudo, né? Barba, corpo, bigode, cabelo. Que às vezes a gente usa um shampoo finíssimo, um creme de hidratação caríssimo. Depois, mais um condicionador daquele que faz na televisão o cabelo da gente fica desse jeito. Daí você vê um homem com o cabelo bonito passando na rua, você pergunta o que que ele passa no cabelo e ele fala sabonete. Ah, eu vou falar bem a verdade, você. Deixa eu ver o cheiro. Olha o cheiro da riqueza, fubá. E ela mandou presente pra mãe e pra boneca da Pantera também. Ó aqui que você ganhou. Filo seja uma educada. Não é assim, vai catando com tudo. Lá é a moça esfomeada. Aí, quer ver, pensa que não tem educação. Agradeça, não é pra puxar já. O seu você já ganhou já. Olha lá, pensando que é pra ela. Cheira pra você ver que delícia. Ai, que delícia ver o que que é isso aqui. É óleo corporal, mãe. Delícia o cheiro. E esse outro? Sabonete. Esse aqui também é dela. Ó, belezinha. Ai, que bonitinho, mãe. É, belezinha. Ó, casalzinha. Deus te abençoe, Simone. Adorei de coração. Belezinha. Quer um machinho? Você quer feminino? Vocês pensam que acabou? Nunca nesse Brasil. Olha as coisas que ela mandou ainda mais, fubá. Veio esse perfume aqui também, ó. Escrito H-Man. Que eu não sei o cheiro, mas depois eu vou abrir. Mas junto com ele, veio esse perfume comprido aqui, ó. A hora que eu puxei, eu pensei que era o termômetro de me de febre no suvaco. Mas daí eu vi que era o perfume. Deixa eu ver aqui, ó. O cheiro é uma maravilha. Cheiro pra vocês verem. Pensa que cheiro gostoso, fubá. Ele deve ser comprido, porque deve ser perfume de gaúcho, né? A hora que vai sair, enfia na bota. Só não vou passar agora, porque daqui a pouco eu vou tomar banho e daí vai perder o perfume. Essa batata Pringles com sabor de creme e cebola. Gente, essa balada... Essa balada, olha. Eu tô sonhando com balada, sabia? A vontade de sair, eu acho. Essa batata é uma maravilha. Como que a gente não consegue fazer dessa na casa? Isso que eu não entendo. Eu devo ter comido essa batata duas vezes na minha vida. Uma vez é porque alguém ofereceu pra mim, na outra porque eu roubei no mercado. Mentira, eu pegava na conta escondida da mãe quando eu era criança. A mãe pagava aquela batata caríssima, achando que era a batata lá da feira. Era essa daqui, querida. Mas ou era assim ou a gente esperava um amigo rico da gente comprar pra gente poder experimentar. Mas essa daqui, querida, eu quero lembrar até o pote. Ela mandou também dois... Tem isso aqui como chama? Cop nudo, fubá do céu. Eu acho uma delícia cop nudo. A gente vê a turma comendo na internet, dá uma vontade da gente comer, né? Daí a gente abre o armário da gente. O cop nudo da gente é aquele macarrãozão Renata escrito. Do comprido, assim, tá lá enfiado dentro do armário. Ai, meu Deus do céu. O importante é ter o que comer na casa, né? Esse daqui, ó, é um sabor costela com molho de churrasco. Chegou a aguar a minha boca só de ler o nome. E esse daqui é um sabor yakisoba tradicional. O bom de cop nudos e que realmente tem as coisas aqui, né? Vem com um pedacinho de carne que parece só ser raja, mas vem. E a miojo, que manda só um pó. Que a gente abre o pacote, a gente tosse, quase engasga. Ela mandou também fubá 2 Mirabel. Veio esse aqui, sabor sensação. E veio outro sabor chocolate alpino que já tá no meu bolso. Não tem como eu mostrar pra vocês. A não ser que o celular dos seis tenha raio-x. Daí vocês podem dar uma olhada aqui na minha tripa. Ative o raio-x aí pra vocês verem descendo. Eu não aguentei, eu comi ontem, fubá do céu. Parecia que tava tão gostoso. E tava, viu? Eu abri pra comer um. A hora que eu vi, eu tava comendo até o farelo. Veio essas duas chinelas aqui do Mickey, fubá do céu. Ai, se eu fosse criança, eu ganhasse um chinelo do Mickey. Que a hora que a mãe fosse surrar eu, eu ia me sentir apanhando na Disney, querida. Porque, olha, eu podia tá na Disney. Eu podia tá no Beto Carreiro. Eu podia tá no Play Center. Se a mãe achasse que eu fazia bagunça, a mãe surrava eu. Porque a mãe é capaz. Aliás, quem sabe o que é Play Center tá no grupo de risco, viu? Mas adorei meu chinelo do Mickey. Ela mandou também, fubá, dois pacotinhos de bolacha de... Que que é esse aqui? Recheadinho, sabor chocolate e sabor goiaba. Essa aqui vem até com bicho. Não, mentira. Mas, ai, fubá do céu, deve ser uma delícia, né? Eu tô louco pra experimentar. Ela mandou também, fubá, esses torrone com amendoim. Eu acho uma delícia, torrone. Eu não sei nem do que que é feito. Só acho gostoso. Tem textura, assim, de... Sola de chinelo, né, mãe? Tão gostoso. Ela mandou aqui também, fubá, esses pão de mel. Ai, que delícia. Esse aqui com golinho de café, querida, vai que vai. Geralmente a gente come pão de mel daquele mais seco, né? Mas ela mandou pão. Porque a dona pão, com essas marcas mais caras, já faz uns cinco anos que não visito a minha casa. Ela mandou também três negresco. Olha que delícia, gente do céu. É negresco mesmo. Não é daquela bolacha jaguara que eu fiz vídeo pra vocês outro dia. Tem hora que a gente tem que pegar da jaguara, né? Mas é tudo gostoso. Inclusive é jaguara. Mas eu adoro negresco também. Sabor sorvete de morango. Será que põe na geladeira? E mandou um sabor de eclipse. A hora que você morde, apaga a luz, né? E mandou um negresco normal. Mandou também, Fubá, um casal de pombinha. Olha que belezinha. Vou colocá-las ali no armário, mas vou colocar meio apartado. Colocar muito junto assim. Olha que vai ver. Tem 17 pombinhas nascendo assim pelos arredores. Mas olha que belezinha, Fubá. Tem que colocar junto assim beijaninho assim, né? Pra ficar bonito lá na estante. Na estante, olha. Quem tinha estante na casa tá no grupo de risco, querida. Hoje em dia é... Não é nem rack mais, é... É painel. Olha como estamos finos, né? Mandou também uma garrafinha de água. Olha que belezinha, Fubá. Pra não precisar beber na... Na garrafa peta de refrigerante véia. Essa aqui eu vou colocar na guarda da minha cama. E mandou essa camiseta. Olha que bonita, Fubá. Toda trabalhada no... Como que chama isso aqui? Na estampa de mancha. Olha que bonita. Ai, combinou com o cenário, combinou com o meu boné. Adorei essa camiseta aqui, Fubá. Me senti a Isadora Regina. Mas calma, que além da camiseta, vou pôr um shortinho também que ela mandou. Olha que belezinha, Fubá. Me flamingo com a perninha assim ainda, ó. Vou colocar esse shortinho e vou ficar com a perninha assim lá na esquina, fazendo a boba. Não, mentira. Eu sou tão azarado que se eu for lá na esquina pra te oferecer, passa a polícia e pensa que eu tô vendendo droga. Bringoso levar, hein? Bate a algema na canela minha pra mim não sair correndo e joga dentro do chilindró. Vá andando no carro da polícia, aquele barulhão, a turma pensa que a sirena é o meu berro no meio do carro. Ai, gente, isso é pior que vocês falam muita besteira. Então, Simone, um beijo no seu coração, obrigado pelos presentes, obrigado pelo carinho. Vocês tudo são amor de pessoa. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês tenham se divertido e matado a curiosidade dos seis, que eu sei que vocês estavam comendo os dedos, mas calma, que tem caixa aqui pra abrir ainda, Fubá do Céu. Calma, que logo eu vou abrir mais. Eu espero que vocês tenham se divertido mesmo de verdade, que o mais importante é Fubá, nós tá junto aqui. Não tem presente que pague esse, viu? Vocês me estime que eu estimo vocês. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem, assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, Fubá! Até o próximo vídeo!